Bom, gente, voltei aqui com mais um videozinho simples de hoje, tá? Vocês que acompanharam os vídeos anteriores aí, você viu que a gente fez uma ampliação de uma imagem, tá? E essa imagem que a gente ampliou foi o Homem-Aranha, e eu resolvi passar essa imagem para o EVA. Então, você que não assistiu o vídeo anterior de como ampliar a imagem, eu vou deixar no final desse videozinho aqui, tá? Uma telinha, já direto com o link para você clicar e já ir direto para o vídeo que ensina você a ampliar a imagem, tá bom? Agora eu estou transferindo esse Homem-Aranha para o EVA, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, que depois que eu montei todo o Homem-Aranha, eu cortei ele em pedaços. Eu praticamente multilei o Homem-Aranha todinho para eu conseguir transferir ele para o EVA. Como que eu fiz? Depois que eu ampliei a imagem, eu recortei o contorno do Homem-Aranha certinho, passei um durex para grudar parte com parte. Pode ser cola, tá? Eu usei durex mesmo porque eu já tinha pretensão de passar esse molde para o EVA. Depois que eu deixei ele inteirão, montadinho, como se fosse um quebra-cabeça, eu comecei a cortar o Homem-Aranha por partes, tá? A luva, a bota, a perna, para eu conseguir transferir esse Homem-Aranha para o EVA, tá? Porque como ele é muito grande, não teria como, óbvio, passar ele inteiro para o EVA. Então, eu fui cortando por membros, tá? Óbvio, perna, luva, aqui uma parte do tórax, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sai daqui tudo, sim? A cabeça, a parte do peito. Eu cortei em pedaços para eu conseguir transferir. Para eu conseguir transferir, eu acho que todo mundo já sabe a forma. É só colocar o molde sobre o EVA com palitinho de churrasco, contornar o molde todinho, tá bom? Como eu consegui fazer essas marquinhas aqui, eu peguei uma caneta e fui dando uma apertadinha em cada linha dessa para conseguir marcar embaixo. Depois que marcou bem suave embaixo, eu vim passando o palitinho de novo. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Aí, ó, tá vendo a marca do palitinho? E agora eu tô passando para a caneta. Então, você vai fazer isso com todas as partes do corpo do Homem-Aranha. Corta em pedaços que você sabe que você vai conseguir passar para o EVA, tá? Não partes não muito grandes. Experimente cortar por membros, tá? Membros de corpo, aqui, ó. A luva, depois eu cortei o braço. E assim eu fiz tanto no azul como no vermelho. Aqui, ó. As duas pernas do Homem-Aranha. Deixa eu ver se eu consigo colocar. É aqui, assim, ó. As duas pernas dele, tá? Depois a gente vai vir colando e vai sombrear com giz pastel. Então, vai dar um toque bem especial aí no nosso Homem-Aranha. Agora eu vou terminar de contornar aqui minhas peças. Vai acompanhando aí, galera. Vai acompanhando aí, pessoal. Estão fazendo alguma coisa. Tchau, tchau. Parece tudo muito estranho, né? Mas depois que a gente sombrear, eu ainda vou fazer um molde dessa aranha, ó, pra me colocar aqui no peito dele, ó. Eu vou dar esse sombreamento, essas partes mais escuras. Vai ficar bem bacana, tá? Estou usando uma canetinha permanente, tá bom? Não tem muito segredo pra arriscar. Até mesmo porque já tá tudo marcado. Tchau. 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 Não precisa ter medo pra arriscar. Tá bom? Deixa eu ver se eu vou montar aqui um pedacinho pra vocês verem. Eu vou encaixar bem assim, ó. E depois eu vou reforçar esse contorno aqui em volta da cabeça. Já tá dando pra entender, né? Aqui eu vou encaixar os olhos, por isso que eu não terminei de arriscar, não tem necessidade. Tá bom? Deixa eu fazer todo o contorno aqui em volta deste ombro aqui. Pera aí. Tchau. 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 Esse vídeo aqui não tem muito nada de especial não mesmo, é só pra vocês acompanharem o que eu resolvi fazer com aquele Homem-Aranha que a gente ampliou no vídeo anterior. Essa parte aqui já tá pronta. Eu tenho mais duas partes vermelhas. Vou puxar esse aqui pra depois a gente fazer os olhos juntinhos. Vamos lá. 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 Deixa eu abrir aqui pra clarear nós. O outro vídeo, eu estava gravando no meu quarto, mas eu resolvi trazer a mesinha pra cá, mas... Acho que no próximo vídeo eu vou voltar pro quarto de novo, porque aqui ficou pequeno pra mim. Eu gosto de espaço pra poder trabalhar. E aí Eu gosto de espaço pra poder trabalhar. Eu gosto de espaço pra poder trabalhar. E aí 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 Mais uma parte aí pronta Vou deixar pra fazer os pezinhos depois Tá? Deixa pra fazer os pezinhos depois. Pra vocês acompanharem. Deixa eu reservar essas partes aqui, que agora eu vou fazer os olhos com vocês. E aí E aí E aí E aí Eu abaixo. E aí Eu tava com a mão E aí E aí Tô cortando a minha cabeça, tá, gente? Porque eu já usei ela, tá? Não corte se você não terminou de fazer sua cabeça ainda. Aqui, ó, no meu caso, eu já fiz a minha cabeça e já risquei, tá? Se você não fez isso, termina aí primeiro. Depois você corta a sua cabeça, porque se você precisar riscar depois e você não tiver o molde, pode ficar um pouco mais difícil pra você. Então, olha aí como eu já risquei, já contornei. Agora eu posso cortar o molde dos olhos. Vou cortar aqui rapidinho. Com o olho. E outro olho. Então, gente, o que eu vou fazer aqui agora é o que você iria fazer com todas as outras peças do Homem-Aranha, tá? Transferir com o EVA. Coisa simples, tá bom? Deixa eu afastar aqui pra mim conseguir aproveitar mais o EVA. Vou colocar sobre o EVA preto, vou contornar com o palito, vou recortar. Depois eu vou recortar a parte branca, vou colocar sobre o EVA branco, vou riscar e vou cortar, tá bom? Vou fazer aqui. E aí Eu tinha preferência por um EVA vermelho mais escuro e um EVA azul também mais escuro. Mas aqui as tonalidades que eu tinha eram essas. Mas se você conseguir um azul mais escuro, o seu Homem-Aranha vai ficar mais bonito, tá? Deixa eu cortar aqui. E aí Vou cortar aqui agora. Olha aí, um olho. Agora eu vou cortar o outro olho. O outro olho pronto também, a parte preta, tá? Deixa eu ver aqui. Assim. Assim. Tô acompanhando ali, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui. Eu tô acompanhando por aqui, ó. Pra mim colar certinho. Agora a gente vai fazer a parte branca. Vou reservar aqui no cantinho. Vou cortar mais uma vez esses olhos. Agora a parte branca, tá? Uma parte. Uma parte. Mesmo esquema. Vou riscar no EVA branco. Tá? Tá? Vamos. P classifica no EVA branco. Palfor de SSD. Vamos. Uma parte. E vou cortar mais uma vez. E vou cortar mais uma vez. Vou colar. Vou tirar essa beiradinha aqui. Vou colar. Com cola instantânea. Se quiser usar cola quente, pode também. E... 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 Deixa eu mostrar pra vocês agora. Deixa eu ver aqui. Essa parte é grudada aqui. Vou levantadinha aqui. Esse aqui já pega aqui. Já é afastado. Pontinha pra lá. E... 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 Assim. Certo? Você posiciona certinho e cola Mas eu não vou colar agora Porque eu vou dar um sombreamento Mas eu vou colar essa parte Nessa aqui Deixei uma beiradinha aqui Pra não passar cola certinho Pra não grudar assim Eu vou colar com um palito Com o auxílio de um palito Porque primeiro eu vou posicionar certinho E aí E aí Vou levantar a beirinha Passo um pouquinho de cola aqui Passo um pouquinho de cola aqui Eu vou virar Passar cola aqui Passar cola aqui por trás Dá pra fazer display Passando pro EVA? Dá Depois você vai colocar um fundo Que seja resistente E que aguente esse amaranha de pé Tá? Se for um lugar que não vente Que não tenha vento Você pode usar uma estrutura De isopor Porque não vai ventar Tem que tomar cuidado Com as crianças também Porque isopor Quebra muito fácil Então aqui ó Vou reforçar o cantinho Com a caneta Aqui também tem um risquinho Que eu vou fazer depois E não tem segredo Quando a gente montou Com o papel Depois a gente vai montando Tudo de novo No EVA Tá bom? Eu vou fazer todos os desenhos Em todas as peças Com a caneta permanente Tá bom? E vou fazer nas azuis também Quando eu tiver já com essas peças Todas prontas Eu venho fazendo só a colagem E trazendo o sombreamento Pra vocês, tá? Eu vou fazer a aranha Acho que eu vou fazer a aranha Aqui com vocês Deixa eu fazer a aranha Cadê a parte do tórax? Deixa eu ver onde que eu coloquei Achei Quando eu já utilizei essa peça O reforço, tá? Quando eu já utilizei Já risquei Eu vou poder cortar Só que eu não vou perder ela, tá? Aqui, ó Infelizmente Na hora de passar a caneta Pra fazer o risco das teias Eu cortei Mas isso aqui pra mim Tá tranquilo, tá? Isso aqui eu consigo fazer Desenhando depois Eu só vou cortar aqui O molde da aranha Eu vou até cortar as patinhas Delas aqui Porque pra mim Sem as patinhas Vai ficar melhor Pra mim desenhar As patinhas é só riscar pra cima Não é verdade E depois riscar pra baixo Porque eu não quero perder o tamanho certinho da minha aranha Aqui é as patas da minha aranha fora Eu acho que eu vou fazer essa aranha no EVA Com glitter Eu acho que ela vai ficar mais bonitinha Então aqui eu vou utilizar uma caneta Deixa eu ver se eu consigo Eu vou fazer as duas, tá? Com glitter e sem glitter Tu achar que fica mais bonita Eu uso Não necessariamente você precisa fazer um EVA com glitter preto A parte branca do olho seria legal Se fizesse com glitter branco Eu não tenho glitter branco Mas eu tenho uma cola com glitter E eu vou usar ela pra Deixa eu ver aqui Eu vou usar ela depois pra mim Passar nos olhos Pra dar aquele brilho Que o Homem-Aranha tem nos olhos Tá bom? Tô fazendo um cortezinho aqui Só pra mim ter noção Do risco das minhas patinhas Aonde eu devo pegar Tem que riscar assim E depois eu vou riscar aqui Nossa, não tô enxergando por causa do glitter Vou tentar desenhar aqui mesmo Porque o glitter não tá me ajudando Vai no famoso olhômetro, né? Muitas coisas eu faço no olho Muitas coisas eu uso molde Será que vocês conseguem ver aí as patinhas que eu desenhei? O mesmo esquema Você que me fez Nunca me perdi Isso mesmo Agora, duas patinhas para cima. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, tá, gente? Mas é isso, tá? É isso aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu vou desenhar essa aranha no papel e vou passar ela para cá, tá bom, gente? Então, eu vou passar para o papel, vou trazer ela desenhada no papel, tá bom? E trago aqui para vocês já passada no molde, tá bom? Porque desenhar aqui está ruim de eu enxergar, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Tá ruim de eu enxergar, então, eu vou passar ela para o papel e depois eu vou passar ela para cá. Aí, na próxima aula, a gente continua, tá bom? Eu já vou trazer os moldes já, tudo riscado com caneta permanente, já o molde da aranha cortado. E a gente vai dar procedimento com o sombreamento, tá bom? Das peças, tá bom? Até a próxima aula. E aí, gente, tá bom? E aí, gente, tá bom?